Vamos falar agora de crise. Saiu uma nova pesquisa indicando que o desemprego aumentou mais para quem já passou dos 60 anos. São trabalhadores que estão tentando ajudar na renda familiar nessa época de crise. Desde que foi demitido de uma construtora no fim do ano passado em Salvador, Jerônimo passa os dias fazendo bicos como consultor e enviando currículos. Já mandou para 35 empresas na Bahia e em outros estados. O engenheiro eletricista e eletrônico de 61 anos tem 30 de experiência, mas continua sem trabalho. A pessoa com 60 anos se sente útil. Então ele quer, se não na engenharia como é o meu caso, muitos estão partindo para outros ramos. Partindo para consultoria, partindo para um negócio próprio e mesmo fora da área. É na faixa de idade do Jerônimo que o desemprego mais avançou no país. Um estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado ao Ministério do Planejamento, mostra que a taxa de desemprego entre a população acima dos 59 anos mais que dobrou de 2014 para cá. A taxa saltou de 2% nos três últimos meses de 2014 para quase 5% no segundo trimestre deste ano, alta de 132%. Em comparação com o índice do início do ano, o crescimento foi de 44%. A taxa é calculada levando em conta o número de pessoas que estão em busca de trabalho. Este consultor da área de recursos humanos diz que, indiretamente, a crise forçou muitos idosos a se candidatar a um emprego. Estamos falando de pessoas com mais de 59 anos que estão nessa busca. Por quê? Porque o chefe de família foi desligado. Então, isso força que essas pessoas, que outros membros da família, vão na busca de se inserir no mercado de trabalho e contribuir com a renda familiar. Mas, segundo ele, a idade acaba pesando. Acredita-se que ele contribui menos com a performance da organização. Seu Eteu Vino já está aposentado, mas quer voltar a trabalhar com carteira assinada. Não está fácil pagar as contas e ele ainda ajuda uma filha em dificuldades. Aos 74 anos, o eletricista experiente acha que ainda tem muita energia para gastar. Estou disposto. Forças e coragem para trabalhar eu ainda tenho muita, com certeza. Estou disposto.